Nós temos que mostrar a realidade. O Estado está um verdadeiro inferno. A governadora ninguém sabe, ninguém viu. Então, assim, secretário... Quem é secretário de segurança? Eu não sei nem quem é. Quem é, delegado de Arábia? Não sei nem quem é. Tô de troca. O certo é que é preciso resetar o Estado de Roraima. Ninguém aguenta mais tanta desgraça, tanta coisa ruim. Ah, por isso não acontece. Tem bandido. Tem bandido porque a segurança pública é fábrica, não funciona. Por que o policial civil está com o salário atrasado? Por que o sargento, o coronel, por que o policial não recebe o salário? Será que o Josué morreu com o salário atrasado? Porque eu acho que até o terceiro sargento recebeu, né? Acho que o terceiro sargento recebeu, o cabo recebeu, o soldado recebeu. Agora, você não dá, não dá pra compactuar com isso. Isso aí não é uma coisa... Ah, aconteceu, é um fato isolado. Não é fato isolado. Isso não é fato isolado. Isso aí é tragédia anunciada. Se você tem um Estado que não tem segurança pública, se você tem um Estado que não funciona, a polícia, que o policial trabalha e não recebe, que a esposa dele tá lá no centro cívico manifestando, passando fome, as pessoas estão tendo que ajudar porque não tem dinheiro pra pagar, e o policial morre. Não pode. Tá errado. Não pode. Não pode. E ninguém vai mudar a minha cabeça. Tem que pôr esses desgraçados da secretaria pra fora. Tem que colocar a desgraça da governadora pra fora. População, população, vocês só se mexem quando dói o calo. Cadê aqueles caras que estavam fazendo manifestação de combustível? Cadê aquele pessoal que tá fazendo manifestação de energia? Vamos manifestar contra a morte do policial, então. Sério. Sério. Tô até passando mal aqui porque não dá. Eu tô de saque cheio. Sabe por quê? Porque ninguém faz nada. O policial morreu e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Assembleia, todo mundo calado. Tribunal de Contas. TJ. Ministério Público. Tá todo mundo calado. Todo mundo com o rabo preso, seus cabais, é de desgraça. Sério. Sério. Não dá. Não dá. Não dá. É preciso resertar. Não dá, gente. Acabou, o Estado quebrou e ninguém fala nada. Não dá. Sério. Não dá. Sabe por quê? Porque vai morrer mais policial. E daqui a pouco vai morrer de fome, porque não pagam. Tem jeito. E daqui a pouco vai morrer de fome, porque não 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 vai